Muitas vezes, eu desejo que você estivesse aqui Durante as luzes brilhantes dos meus sonhos Muitas vezes, eu desejo que você esteja aqui Durante a escuridão, como ela veio Mas diz que você nunca disse o que eu precisava ouvir Just tell me you love me Whisper words I so long to hear Let this time not be our own Let it be ours to share If you tell me you love me It would lead the way to your heart Through the mirrors of silence You love me Quietly Thank you Thank you Thank you O que é isso?